Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem pode te passar feliz Aquela foi a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não tá certo Quero ver teu sorriso, medo não, estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Vamos parar que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou no mar E passamos contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar aquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não tá certo Quero ver teu sorriso, medo não, estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Vamos parar que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou no mar Que passamos contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar aquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo O Jandânio pega H.P. Júlio Isso é Brasil do Silva O vaqueiro abençoado por eles Mais um fim de semana se aproxima E a metade chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter vaqueada lá no site E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje promete a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Isso é Brasil do Silva O vaqueiro abençoado por eles Jandânio pega Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter vaqueada lá no site E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar Que hoje promete a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Vambora revoar, bora revoar Vambora revoar Vambora revoar, bora revoar Vambora revoar, bora revoar Alô Vitor Meira Isso é Brasil do Silva O vaqueiro abençoado por eles Hoje é noite que tá nessa vacaça E quando fecha com os parceiros é sinaca O Gabi bate tremendo a lata Vizinho em desespero, não tô ligando A gana já encosta, viram lido, ficam loucas Depois da meia-noite, não fico tudo sem roupa E tudo embriagado, a putaria na piscina Desliguei o celular, vai que a mulher me liga Amante da putaria, onde tem farra, pode me chamar que eu vou Fascinado e desmantelo, doutorado, especialista no amor Amante da putaria, onde tem farra, pode me chamar que eu vou Fascinado e desmantelo, doutorado, especialista no amor Alô, Breno Alves Hoje é noite que tá nessa vacaça E quando fecha com os parceiros é sinal de cachorrada O Gabi bate tremendo a lata Vizinho em desespero, não tô ligando pra nada As donas já encosta, viram lido, ficam loucas Depois da meia-noite, não fico tudo sem roupa Tudo embriagado, a putaria na piscina Desliguei o celular, vai que a mulher me liga Amante da putaria, onde tem farra, pode me chamar que eu vou Fascinado e desmantelo, doutorado, especialista no amor Amante da putaria, onde tem farra, pode me chamar que eu vou Fascinado e desmantelo, doutorado, especialista no amor E puxa e doutor em peclas Isso é Brasil no Silva O vaqueiro abençoado por Deus É pra tocar no paredão Isso é Brasil no Silva O vaqueiro abençoado por Deus Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta E puxa e doutor em peclas Ela sabe que eu sou da roça maturco Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada Já mudava queijada Novinha da capital Agora com o vaqueiro Tá passando mal Sabe que eu sou da roça maturco Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada Já mudava queijada Novinha da capital Agora com o vaqueiro Tá passando mal Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta E tapa na rabo E puxa o cabelo Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta E tapa na rabo E puxa o cabelo Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta E tapa na rabo E puxa o cabelo Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta E tapa na rabo E puxa o cabelo E a pipa é pra ações Isso é Francisco Silva Ela sabe que eu sou da roça maturco Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada Camorna vaqueirada Novinha da capital Agora com o vaqueiro Tá passando mal Sabe que eu sou da roça maturco Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada Camorna vaqueirada Novinha da capital Agora com o vaqueiro Tá passando mal Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta E tapa na rabo E puxa o cabelo Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta E tapa na rabo E puxa o cabelo Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta E tapa na rabo E puxa o cabelo Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta E tapa na rabo E tapa na rabo E puxa o cabelo Isso é... Isso é trancinho do Silva O vaqueiro abençoado por Deus E o Vasco do xi Isso é Tranquilo Silva, o banqueiro abençoado por Deus Vamos de amor Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Quando eu tirava o seu sutiã, você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo, você falava Continua segurando no criado muro Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Chora a guitarra Isso é francinho do Silva Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Quando eu tirar o seu sutiã, você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo, você falava Continua segurando no criado mudo Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Isso é francinho do Silva O vaqueiro abençoado por Deus E a pedebra do sonço Isso é francinho do Silva Mas se eu não tivesse ido naquele domingo, naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu, não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um Tira essa pulseira do meu braço, bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido, agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço, bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido, agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra E sem francês ou silva, tu vai ter abençoado por Deus Se eu não tivesse ido naquele domingo, naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu, não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um Tira essa pulseira do meu braço, bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço, bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Isso é Francisco Silva, o Vaquira abençoado por Deus E HB e Fulho, trabando o Tlauí Isso é Francisco Silva, o Vaquira abençoado por Deus O moleque sonhador de prego na sandália De família pobre, humildade na cara Virou flanelinha pra ajudar em casa com o povo que ganhava Só quem passou perreque no barraco sabe Furaco no telhado que o tempo abre A chuva pinga num pouquinho de café Mas também regava minha fé Azeite do arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a ação Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Isso é Francisco Silva, o Vaquira abençoado por Deus E puxa dano em teclas O moleque sonhador de prego na sandália E de família pobre, humildade na cara E virou flanelinha pra ajudar em casa com o povo que ganhava Só quem passou perreque no barraco sabe Furaco no telhado que o tempo abre A chuva pinga num pouquinho de café Mas também regava minha fé Azeite do arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a ação Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Desistir nunca foi a ação Pois quando me sentia fraco, Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão Alô, a versão cantou Que música é essa, meu irmão Isso é franco e o doce e o vá O váqueiro abençoado por Deus Saudade, eu tava no bairro Arritmado no meu tamborzão Ambebida, mulher à vontade Amputaria e proibidão Já bateu a onda, o bairro tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, cuti o carro no paro Não fique jogador caro De copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão Não parado em bicadinho pro churadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Isso é franco e o doce e o vá O váqueiro abençoado por Deus É que saudade que eu tava no baile Arritmado no meu tamborzão Ambebida, mulher à vontade Amputaria e proibidão Já bateu a onda, o baile tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Vem que eu tô geroso, cuti o carro no paro Não fique jogador caro De copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copo na mão Paradinho de canto e posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Joga na minha cara Isso é franco e o doce e o vá O váqueiro abençoado por Deus Isso é franco e o doce e o vá O váqueiro abençoado por Deus Chama na pressão E olha lá, tem minhas gatas, nem caramba E quer saber, eu vou pra cima, eu vou botar logo É por lá, porque eu sou o váqueiro, bruto e garanto Com essa safadinha eu faço aqui, ela vem sonha Com essa safadinha eu faço aqui, ela sonha É o váqueiro que ela quer, váqueiro que ela ama O váqueiro é que ela se apaixona É o váqueiro que ela quer, váqueiro que ela ama O váqueiro é que ela se apaixona É o váqueiro que ela quer, váqueiro que ela ama O váqueiro é que ela se apaixona E puxa, dá um íntegra Alonso da Sousa E ela se apaixona É o váqueiro que ela quer, váqueiro que ela ama O mel do váqueiro É o vaqueiro que ela quer, o vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro é que ela se apaixona É o vaqueiro que ela quer, o vaqueiro que ela ama O mel do vaqueiro E aqui foi a produção O Jocinho da Devite, o Jocinho da Minja O Cássio do Aymundo Tamo junto É pra tocar no paredão Llamar a breta Llamar a breta Llamar a breta Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti